E aí galera, eu sou a Bibi Tato E eu sou a Duda Croft E esse é o PPPP Tem mais um P, ele já peguei São quatro P's A gente é um casal, por enquanto Vai, Virginia Fonseca Casada com um filho, véi Que isso? Pega Ah, Zé Felipe Eu não peguei, não pegaria, porque eu tenho respeito A Maria Alice Pela Bibi não Ai, eu tenho respeito a minha namorada Obrigada Tá preparada? Não, vai Que essa eu já sei a resposta Não sei a resposta atual VTUBE Eu já peguei Um Ah Pega de novo também Ela é ex do Bruno Magro, nosso grande amigo Então tudo bem, é só pelo KKK E você namora Ah, é? Tem que, pra gente pegar, tem que entrar em um acordo Tá E eu não quero Então você também não Tá A gente não é tóxica, tá bom? Ó, tô me ligando Tá Não, vamos pegar VTUBE? Não quero não Tá bom Não quero não Não quero não Não quero não Não quero não Não quero não